Oi, oi, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem. Hoje me deu uma vontade de comer um bolo de chocolate, mas é um bolo muito especial que eu faço, é que minhas clientes amam, e eu faço ele bem fofinho, bem úmido, com uma cobertura deliciosa. Aí eu falei, por que não ensinar para as inscritas, né? É muito prático, você faz à mão mesmo, é bem legal esse bolo, bem gostoso, bem macio. Eu vou mostrar aqui como fazer, vou deixar prontinho aqui, enquanto isso eu vou arrumar da casa, e convido vocês para acompanhar no vídeo de hoje. Olha o barulho, gente, da rua, eu moro em frente à avenida, normal, né? E aí eu vou pedir para vocês me acompanhar hoje na arrumação da casa, para poder a gente ficar bem animada, todo mundo junto, animado, fazendo, porque às vezes a gente está com aquela preguicinha, né? A gente vê uma pessoa fazendo, a gente já sente vontade. E faça esse bolo aí para a garotada, para os amigos, né? Todo mundo vai amar. Se você é novo por aqui, já deixe seu like, se inscreva no canal. Olha aqui o Nicolas, dá oi para o pessoal ali. Oi galera, tudo bem com vocês? Estava ali fazendo a tarefa de casa, né? De escola, em casa, né Nicolas? E é isso, a gente vai fazer aqui agora, vocês vão ver tanto que é prático e tanto que ele fica macio, fofinho. Então vamos com a gente fazer esse bolo? O Nicolas vai me auxiliar aqui, tá bom? Ó, então a gente pega assim uma bacia, uma peneira. Eu já separei os ingredientes aqui e aí eu vou colocando aqui, vou deixar tudo na descrição do vídeo. A gente vai precisar de chocolate em pó, 50% ou 33%, farinha. A gente vai precisar também de açúcar, ovos, leite, água, também óleo, pó royal ou bicarbonato. E eu vou colocar aqui e mostrar para vocês o tanto que é prático fazer ele na mão. Eu estou fazendo a metade da receita, eu vou deixar a receita inteira aí no canal para vocês. A gente vai colocar o seco aqui primeiro e vamos peneirar para poder ficar mais fácil para dissolver. Os molhados, a gente vai precisar de um ovo, vai, coloca aqui no meio aqui, ó, e vai mexendo devagar. Vai alternando com a água, um pouquinho de água, mexe assim, ó, assim, não vai embolar. Sempre assim, rodando a mão. Vai alternando com o leite. Vai mexendo, não vai colocar. Vai mexendo. Vai alternando, colocando aos poucos. Olha aqui, ó, o segredo para ficar bem pretinho a massa. Chocolate black, né? Ele é próprio para o bolo ficar bem pretinho, tá vendo? Olha, galera, agora a gente vai untar aqui, né? Olha que minha mãe está mexendo a massa, que eu estou untando aqui a forma para a massa, o bolo sair, né? Porque se não untar, não sai da mãe. É, aí a gente vai colocar um pouco de óleo e farinha ali, ou um pouco de manteiga e farinha. Se você não tiver esse mexido aqui, você pode usar um guardanaco. Essa massa, ela é bem líquida assim, ó, bem líquida mesmo, ó, tá vendo, ó? Aí você pensa que vai dar errado, ó, mas vai dar super certo e vai ficar fofinha. Vamos colocar na forma. Aí eu tenho essas forminhas de 14 de diâmetro, ó, dá mais ou menos um palmo. Eu vou fazer em duas. Pode fazer em uma grande, né? Como eu falei, essa aqui é a metade da receita. Bom, mas untadinhas aqui, galera, a gente já untou as duas formas, agora a gente vai colocar a massa. Isso. Como eu falei, ela é bem líquida, né? Então vamos lá. Agora eu vou colocar ali pra assar. Nós vamos deixar ali 20 minutos a 180 graus. O forno já tá pré-aquecido e eu vou ver com o palito. Se sair limpinho, tá pronto. Se não, deixa o tempo até que o palito saia limpo. Aí aqui numa panela, eu vou colocar aqui meia caixinha de leite condensado, porque é um bolo pequeno. Se você quiser menos doce, você pode colocar o creme de leite. Aí eu coloquei aqui duas colheres de chocolate em pó ou achocolatado, o que você tiver aí da sua preferência, tá? Agora a gente vai misturar bastante, sem ligar o fogo, ó. A gente vai misturar o chocolate e misturar aqui no leite condensado. A gente vai colocar um pouco de manteiga. E eu vou colocar um pouco de creme de leite, porque eu não quero muito doce. Pode fazer com creme de leite ou sem. Aí fica a critério. Vou mexer. Aí depois que eu misturar tudo, eu vou acender o fogo. Agora a gente vai acender fogo médio. Pra não queimar. A gente não pode parar de mexer. É importante mexer o chocolate em pó com leite condensado antes, pra ele não ficar com bolinhas, ficar bem lisinho, ó. E aí eu vou deixar aqui e vou mostrar o ponto pra vocês. Gente, eu fiz metade da receita. Ele deu um desse daqui e um pequeno. Aí o Niko está aqui comendo, ó. É muito bom! Você gostou? Porque ele nunca gostou. Gente, olha o tanto de roupa ali pra eu dobrar pra guardar. Gostou? Ficou bom? Tô esperando esse aqui esfriar pra gente virar ele. Mas olha como é macio, ó. Olha, ele chega de esmancha, ó. Ó, muito macio, ó. Tá vendo? E o bom é que a casquinha tá assim. É. Aqui no espelho, eu pego uma toalhinha daquela de rosto. Que já tá suja, que eu nem vou usar mais. Aí eu ponho um pouquinho, molho com água. Coloco um pouquinho de detergente. Aí eu passo, ó. Aí quando eu passo, que sai a sujeira, o lado úmido. Agora eu venho com o lado seco. E passo. E aí o espelho fica limpinho. Aqui na cômoda, eu vou limpar com uma misturinha de essência. Um pouquinho de detergente e água. Porque eu tô sem lustra móveis. Mas eu vou passar aqui na cômoda. Então pra tirar a poeira, eu passo um paninho seco. Olha esse aqui, gente. O Nicolas fez quando era menor. Olha aqui. Só que essa cômoda eu quero pintar ela, né? Aí eu já tô vendo como que vai ficar o quarto pra eu pintar ela. Tá fazendo um vídeo aqui montando o quarto do Nicolas. Colocando a TV, né? Nicolas, a cama. E aqui a gente tava colocando o nincho, ó, o dele. E aí, o que que aconteceu, Nicolas? É, o cano... O cano... Gente, nesse quarto. Desce um cano ali. E vem aqui, né? Só que a gente não sabia. E aí, quando a gente... Meu esposo veio com a ferramenta pra colocar o nincho, ó, esguinchou a água. Depois eu vou colocar esse vídeo no canal. Porque, na verdade, a gente ainda não conseguiu terminar de arrumar o quarto. Porque teve que quebrar tudo. E maçar. Então a gente tava esperando secar. Mas em breve o quartinho dele vai ficar pronto. Eu vou usar aqui aquela detergente com uma essência. Eu tô usando a de eucalipto. Pra passar aqui no painel, vai ficar bem cheirado e reaçado. Primeiro eu passo o pano seco, tirando a poeira. Gente, o vento não para. Muito vento. Aí na cidade de vocês tá assim com muito vento, porque mês de agosto é aquela ventania, né? Ah, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Outro dia, uma escrita perguntou bem assim. Uma escrita ou uma pessoa que segue lá nos vídeos, né? Perguntou bem assim. Ah, por que que vocês ficam filmando a rotina de vocês? Limpando a casa? Lavando louça? Qual o sentido? Gente, esse tipo de canal, quem faz esse tipo de canal, donos de casa, é pra mostrar a rotina. Pra mostrar como é uma dica de um produto de limpeza, como que limpa um espelho, como lava um box de banheiro. É como se fosse uma troca, uma falando com a outra pra poder ajudar, pra facilitar o dia a dia. Uma receita, por exemplo. Às vezes você faz um bolo de chocolate de uma forma, a pessoa faz de outra. E isso ajuda, acrescenta, né? Os produtos, tem muitos produtos que eu não conhecia, que eu passei a conhecer assistindo esses canais. Então, toda dica que é válida pra mim, que eu posso compartilhar, por que não compartilhar, na verdade? E esse é o sentido do canal, é uma troca, sem contar que é uma motivação. Ok. Quando você vê uma pessoa ali lavando uma louça, limpando uma casa, eu tô falando, gente, pra quem gosta desse tipo de serviço, tá? Porque quem tiver ouvindo que não gosta desse tipo de serviço, talvez não vai concordar, mas a gente respeita. Então, você tá ali desmotivada, sem ânimo, tá vendo um vídeo desse lavando uma casa, lavando uma louça, arrumando uma cama bem arrumadinha, né? Arrumando um guarda-roupa. Tenho certeza que isso ajuda muito os donos de casa, porque é um trabalho repetitivo, ele é cansativo, né? Então, a gente fica bem exausta. Então, quando a gente tá aqui, ó, gravando pra vocês, a gente tá dedicando muito tempo, muito amor, né? Pensando que tem mais donos de casa que pode estar desmotivada, desanimada. Então, quando você tá compartilhando algo bom, gente, não tem porquê não, né? Ficar, ai, por que esse tipo de canal? Esse tipo de canal é pra isso, pra ajudar. Tem gente que vai concordar e tem gente que não vai concordar. Mas eu queria falar isso, porque às vezes a pessoa cai de paraquedas no canal e ela não entende, né? Existe todo tipo de canal. E o canal de dona de casa, de rotina, o objetivo é animar as donas de casa. Quando é obras, igual a gente tá começando a nossa obra aqui da nossa casa. Então, eu vou mostrar pra vocês, porque a gente ainda tá organizando as coisas pra conversar. Então, você vê um vídeo que te dá uma ideia de como colocar uma pia, de como colocar um armário, de como fazer um quarto. Então, é uma troca de ideias, de compartilhar ideias, entendeu? Eu só queria falar isso mesmo. E obrigado a vocês que já é inscrito, que acompanha, que gostam de deixar o comentário. É muito bom, tá? Ter a opinião de vocês, eu gosto muito. Espero que esse vídeo aqui seja mais um que vai animar vocês aí pra o dia a dia. Então, vamos lá, né? Sem mais conversa, vamos trabalhar, que ainda tem que lavar um banheiro ali. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora eu vou lavar o banheiro, o box, eu vou lavar com esse sapolho, porque eu tô sem cifre, mas eu prefiro o cifre. Mas ele é muito bom. Aí eu faço uma misturinha assim e passo lá. Vamos lá. Aí, banheiro todo limpinho. E aí, ó, tá? Tô organizada. Agora vamos limpar o chão. Gente, dois dias sem limpar a casa, olha a cor da casa. Esse chão já tá manchado, né? Tô tentando desencar de ele, mas tá difícil. Isso aqui, ó, é cabelo, sujeira, que eu tirei de baixo da cama. Gente, eu ia só limpar a casa, mas não dá. Tem tanta poeira, tanta poeira que eu resolvi jogar água na casa. Ó, gente. Vou lavar com o sabão em pó, mas depois eu vou comprar água oxigenada, bicarbonato, pra poder ver se eu consigo desencardir, que esse chão tá muito encardido. Olha, gente, passei aqui vinagre com sabão em pó, porque o meu bicarbonato acabou. Eu tô esperando agir pra enxaguar. Mas, ó, é encardido mesmo, ó. Agora eu vou rapar. Eu não quero dizer nada, porque se eu não falo, eu vou dizer as palavras eras. Oh, não. Oh, não. Ó, gente, passei sabão em pó, ainda tem algumas manchas. Ó, tá vendo? Passei a vinagre, mas tá bem melhor. Ali ainda tá manchado, ó. Mas nas próximas acho que vai melhorando. Mas tá bem limpinho, ó. Dá um oi pro pessoal, neném. Não sei o que fazer, não sei o que fazer, não sei o que fazer. Ó, gente, tudo limpinho. Ó, gente, tudo limpinho. Tapetinho no chão. Guardei as bolsas. Tudo bem arrumadinho. Foi uma organização que virou faxina, né, Nick? Tive que lavar todo o chão, mas agora tá tudo limpinho. Não é isso? Tudo certinho? Aí já tem o bebezinho bagunçando ali, mas tudo bem, né? Faz parte. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, né? Tô terminando agora à tarde. Mas valeu muito a pena, porque assim, eu só ia limpar a casa, acabei lavando. Como vocês viram aí, tava bem sujo, bem encardido, né? Fiz esse bolo maravilhoso. Agora eu vou passar aqui, ó, um cafezinho pra eu tomar, né? E descansar um pouco, porque amanhã é outro dia. Amanhã a gente já começa a trabalhar de novo, né? Em casa, a casa não para, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fique bem animado. É bom cuidar da casa, né? Com amor, com carinho e ter esse resultado tudo bem e limpinho. Tô muito feliz com o resultado. E se você é novo por aqui... Deixe seu like, se inscreva no canal. Tô com minicote, por isso que tem uma coisa na minha boca. Ninguém entendeu nada, né? Deixe seu joinha, se inscreva no canal, ajude o canal a crescer. Compartilhe essa receita do bolo. É um bolo delicioso. E eu espero que vocês tenham gostado mesmo desse vídeo, tá bom? Deixe um comentário aí embaixo o que vocês acharam do bolo. Se vocês fazem bolo assim também, tá bom? Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!